Olá pessoal, hoje eu venho falar sobre uma medida importante que foi tomada pelo governo do estado de São Paulo a Declaração do Estado de Emergência Mas afinal, o que é isso? O Estado de Emergência é uma medida prevista na Constituição que permite ao governo tomar medidas excepcionais em situações graves como desastres naturais, epidemias ou conflitos armados Ele permite que o governo adote medidas mais rígidas para proteger a população e garantir a ordem pública No presente caso, a Declaração do Estado de Emergência tem a finalidade de combater a dengue O objetivo é conter o aumento do número de casos e evitar uma epidemia Com essa medida, o governo pode mobilizar recursos e equipes para fazer a limpeza urbana combater os focos do mosquito transmissor da doença e conscientizar a população sobre os cuidados necessários Mas quando pode ser declarado o estado de emergência? Isso depende da gravidade da situação e da avaliação das autoridades competentes Em geral, ele é declarado quando há risco iminente à saúde pública ou à segurança nacional Por isso, independente das ações que o estado irá tomar É importante que cada um de nós façamos a nossa parte na prevenção da dengue É fundamental manter a casa e o quintal limpos Evitar acúmulo de água parada e utilizar repelentes e outros métodos de proteção Então, pessoal, vamos ficar atentos às medidas adotadas pelo governo E colaborar para conter o aumento dos casos da dengue Evitando assim uma epidemia Juntos, podemos vencer essa batalha